Boa tarde, Polito. Uma boa tarde a todos. Essa segunda-feira inaugura uma nova cara em todo o estado. Hoje, as nuvens aos poucos devem ganhar força e o vento deve se manifestar com mais intensidade aqui na Grande Florianópolis. Tudo por causa de uma frente fria que está no Rio Grande do Sul. A gente já percebe como esses núcleos de instabilidade já encobrem a vizinhança. Por aqui, ela deixa o céu mais fechado, mas ainda não traz chuva nesta segunda. Amanhã é outra história. Ela deve se manifestar com mais intensidade nas áreas de divisa com Paraná. Mas ainda assim, em Floripa e região, o céu fica nublado com risco de pancadas isoladas. E as temperaturas mínimas e máximas ficam praticamente empatadas, já que o sol vai ter dificuldade de aparecer. Nós temos uma oscilação praticamente inexistente em Florianópolis. Mínima de 16, máxima de 17. Em Antônio Carlos, mínima de 13, máxima de 16. E em Biguaçu, uma oscilação entre 14 e 16 graus. Uma diferença muito grande se compararmos com esta tarde. E como boa parte dos sistemas de chuva prometem se deslocar pelo litoral, isso deixa o mar agitado. Ondas hoje já preocupam, atingindo até 2,5 metros de altura. Amanhã, 3 metros. Por isso, a recomendação para os nossos pescadores é que pequenas e médias embarcações tenham cautela ao entrar no mar. Essa dica vale também para os surfistas. E a tendência da semana é que essas características que começam a se manifestar hoje se mantenham pelo menos até sexta-feira. Então, mar agitado, pancadas de chuva que por aqui não devem ter grandes riscos, ventos de até 70 km por hora e uma queda nas temperaturas que começa hoje e não deve parar até o fim da semana. O inverno quer provar que ainda está conosco, Polito. É com você. Valeu, Camilinha. Valeu, Camilinha.